A mensagem de esperança para todos nós. Tudo agora no programa especial Minha Esperança. A mensagem de esperança para todos nós. O homem que veio a Jesus era jovem, quase adolescente. E como vocês, desejava compreender seu destino, o significado e o propósito da sua vida. A Bíblia diz que ele estava procurando. Apesar de sua juventude e fortuna, ele buscava algo que nunca encontrava. E como muitos de vocês, é algo que não entendem muito bem, mas que lhes falta em sua vida. Sentem um vazio e não estão seguros sobre o que fazer a respeito. Este jovem buscava o seu propósito. Qual propósito tem minha vida? E quanto a você, qual o seu propósito? Muitos dos que nos escutam se sentem sozinhos, ou talvez desorientados, ou ansiosos. Não sabem qual a causa e não sabem como mudar isso. É preciso entregar-se a Jesus. Jesus veio, viveu e fez muitos milagres. Mas esse não era o seu principal propósito. Ajudou os pobres, também curou aleijados, doentes e ressuscitou os mortos. Mas esse não era o seu propósito. Seu propósito era ir para a cruz. E morrer na cruz. Muitos de vocês são católicos. Outros são evangélicos. Outros não são de nenhuma religião. Mas já viram imagens da cruz. Já viram crucifixos. E foi nesse lugar onde Jesus foi crucificado por vocês. Tomou os seus pecados e os meus. E a Bíblia diz, todos temos pecado. O que é pecado? Pecar é violar a lei moral de Deus. Violar os dez mandamentos. A Bíblia diz, quem quebra um mandamento, quebra todos. Eu os quebrei. Sou um pecador. A Bíblia diz, o resultado do pecado é a morte. Morte eterna. É terminar no inferno. É isso que eu mereço. Eu pequei. Violei a lei de Deus. O que necessito fazer? A Bíblia indica que devo me arrepender. O primeiro sermão de Jesus fala sobre o arrependimento. O que significa isso? Significa dar a volta, transformar sua mente. Mudar a direção em que vamos. E ele disse, Se você vier à minha cruz, pela fé, eu perdoarei todos os seus pecados. Eu te justificarei como se nunca houvesse pecado. Tudo fica apagado no seu passado. Já não se falará mais no assunto. Nem sequer Deus se lembrará dos seus pecados. Já imaginou? É o que a Bíblia diz. O jovem falou com a pessoa certa. Disse que devo fazer para ter a vida eterna. Foi até a pessoa que entende os problemas, as dificuldades e tentações que enfrentamos. Entende nossa dor, alegria, fracassos, dificuldades. Ele morreu na cruz. Mas a Bíblia diz que ressuscitou e que é um Cristo vivo. Esta noite ele vence o pecado, o inferno e a morte. O jovem veio com urgência a Jesus. Correu até Jesus. E é possível que alguns de vocês hoje corram até Jesus e mudem suas vidas. O rapaz chegou em um bom momento, pois ainda era jovem. A Bíblia diz que com a idade o coração se endurece, se torna duro e mais duro. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, diz a Bíblia. Venha a Jesus nesta noite. Agora mesmo, não deixe para amanhã ou outra hora. Você diz, eu sou membro de uma igreja. Eu vou aos domingos. Jesus ensinou que ser membro de uma organização ou ainda de uma igreja não é a solução. A solução é Cristo em sua cruz e ressuscitado dentre os mortos. E esse jovem disse, que devo fazer? Ele buscava a vida eterna e disse, que devo fazer? mas cometeu um erro ao pensar que poderia trabalhar para consegui-la. Não se pode trabalhar por ela. Deus a dá a você. Por fé, pela graça, Ele a dá, não a merecemos. Graça é um favor não merecido. É algo que não se ganha, nem se merece. Deus oferece a sua graça esta noite. oferece o seu perdão. Jesus disse, pare e pense. Jesus disse, mas há um preço. Ele disse, há um custo. Se você quer vir a mim, deve abandonar todas as suas posses e dar tudo o que não necessite para os pobres. Depois venha e siga-me. É que Deus te ama. Cristo te ama. Inclusive, morrendo ali na cruz, teve a capacidade de pensar em você centenas de anos do futuro. Ele viu quando você ia nascer, Ele viu toda a sua vida e disse, não, não importa o que Rosa, Maria ou Paulo façam, eu os amarei. Por isso, Ele se deixou crucificar, porque Ele ama você. Ele não ama as pessoas pela cor da sua pele, pelo lugar onde vivem ou por seu estudo. Ele ama porque você é um ser humano criado a sua imagem e é potencialmente um filho de Deus perante Deus. Todos somos iguais diante de Deus. Deus não olha a cor da nossa pele. Somos iguais e chegamos à cruz e ao chegarmos à cruz somos iguais. Ele não olha e diz, você é africano, brasileiro, oriental, se é branco, é europeu. não, esta noite, Jesus olha para você e diz, eu amo você, eu amo você. Alguma vez você realmente abriu seu coração para Jesus? Assim como centenas de pessoas comprometeram-se com Cristo, você pode fazer o mesmo. Entre em contato conosco pelo site que aparece na sua tela e conheça ainda mais a mensagem de fé e esperança de Jesus. Aceite-o em seu coração fazendo de forma sincera esta oração. Meu Deus, sou pecador. Me arrependo dos meus pecados. Com tua ajuda estou disposto a mudar a minha forma de viver. Sei que não posso fazer isso sozinho. por isso necessito da sua ajuda, Senhor. Desejo servi-lo e segui-lo e peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por compartilhar este momento conosco e que Deus lhe abençoe. Amém. Amém.